Nós temos o... Cardtito! E bem-vindos a mais um Cardtito jogando com o Canela e você tá jogando Pokémon. Deu uma espreguiçada top, né? Porque nem só de... de atletismo vive o homem, já dizia Albert Einstein. Boa! Chegou a hora de eu currar os meus inimigos no ginásio? Já? Eu tenho só um Pokéminho, pô! Você ganhou uma Pokébola, caralho! Esse cara deu uma Pokébola! Mito! Ninguém nunca deu nada pra ele aí, ó! Mostrou do que a capa... Quantas Pokébolas te deu, será? Eu consigo ver já? Tipo, eu consigo ver a minha mochila? Aí aperta Start. É, você também pode mudar a cor. Você não falou disso, pô! Aperto... Wilson! Que? Eu tô te... Ah, você tá me dando um tapa! Eu tô te dando um tapa! Wilson! Você! Não transformei essa ideia! Babaca! A gente viu o vídeo original do Gemidão do Zap aqui, né, Wilson? Eu botei pra você! Aperta Start aí! Start! Start! É... Pack! Tá! Aperta pro lado... Cinco Pokébolas! Cinco Pokébolas! Armou! Ah, não precisa de mais nada, pô! Agora o Canela vai dar um sorrisinho! Cadê? Não, é outra... É outra... É outra caneta! Hahaha! Isso é um sorrisão derrame! Hahaha! Pra que lado eu vou? Pra cá! Tá! Você tem que voltar lá pra onde você pegou... Onde você encontrou os... Mas agora você pode capturar... Agora eu quero pegar o... Geoduro, pô! O que esse cara quer? Eu quero pegar o bichinho de pedra! Ele é o mais legal que tem por aqui! Ah, não! Põe não! Ele vai perguntar se você quer que ensinar ele como é que usa! Põe não! Põe não! Pelo amor de Deus! Ah! Porque é piola? É! Eu não preciso disso! Eu já tenho um campeão aqui do meu lado! É, então! Porque senão ele vai querer te ensinar como é que pega e demora pra caralho! Bebê! Eu sou um expert! Na escola onde você estudou eu dei aula! Uau! É pra cá que eu pulo? Não! Ele não pula, né? Ele só pula pra um lado! Mas eu quero pegar o geoduro! Onde é que eu pego o geoduro? Pra cá, pra cá! Aí desce! Tá! Tem que passar por esse mato mesmo! Nossa! O primeiro matinho! Ô caralho! Viu? Mas que buçaranha! Aí ó! Eu vou tentar pegar um pijei! Que leve que ele tá! Dois! É muito fraco, né? Mas tá bom! Acho que não deve ter mais forte disso mesmo! É bom pra começar! Tá! Vou começar com o tackle que o tackle é... É o único que machuca! É! É o único que machuca! Caralho! Se eu der mais um ataque nele eu acho que ele morre, pô! Acho que não! Só se você tá crítico! É! Do lear ou o tackle? Não, o tackle! Os outros não machucam! É! Os outros não tiram nada, né? O outro faz carinho no... Uuuu! Na porta do Ando, do amigo! Se eu capturar o pij, o pij tá no chão fazendo assim ó! É! É, pô! É aqui que... Se eu capturar ele assim! É peck! 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 É o peck! É o peck e eu uso a mochila! Aí! Tá aí já na mão! Use! Olha lá! Vai dar bom hein! Olha lá, olha lá, olha lá! George! Use The Pokeball! Fica, 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 fica! Ele pode não ficar né? Ele pode não ficar! Mas ele tá tão fodido que ele não vai! Se ele tá tão fodido ele vai ficar, pô! Deu bom! Uuuu! A Pokédex está tomando forma! Hahaha! Puta que legal mano! Eu quero pegar uns monstrão difícil! Quero pegar um lendário! Quem que é o lendário desse jogo? É os cachorros né? São os cachorros? São os cães? É! Eu não lembro se tinha os passarinhos também! A telazinha de load! Olha a patinha dele aqui! É! Que bonitinho! O que que eu faço agora? Só apertar! Legal! Você quer dar um nome pra ele? Ah! É óbvio! Vou dar um nome pra tudo, pô! Ai! Que difícil! Eu não sei que nome dou! Caramba! Dá pra dar um nomão da porra, hein! Dá, pô! Vou chamar ele de... Tem que ser cedilha? Ai! Ai! Eu tava na ponta da língua! Eu queria chamar ele de bençola! Ele é fêmea! Eu tava na ponta da língua! É de um meme! Um meme? Derpina? Não! Derpina? Treme treme! Como que é aquele? Ô! Marilene! Quem? Marilene! Olá, Marilene! Coloca Marilene! Tá bom, então! Cabe, Marilene? É! Olha o tanto de letra que tem! A noite, Tainha Vinho! E muito estudo pro Enem! Sabia que ele me deu parabéns? Eu falei pra você, né? Você falou que ele te deu! O cara do Tainha Vinho, sou amigo dele no Facebook! Ele me deu parabéns no Facebook! Disse que seus sonhos se realizam! Eu fiquei muito emocionado! Olha que coisa boa! Muito meu melhor amigo! Pra cá que eu vou, né? Ô! Uma xoxota! Não quero, pô! Jum! 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 Certeza que vai ser! Filho da puta! Jum! 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 Aí você vai mostrar um passarinho Tudo fudido, sem o bico Precisando tomar soro Não, era pra cá Tem que ir por cima O geoduro Eu quero foco no geoduro Aê, salve aqui A primeira coisa que vai dar Falei que ia dar Você quer o geodude? Eu quero um geodude O geodude é bom Sabe que esse bichinho é forte? Se for eu tento Não sei se já tem o pit, já tá bom É, tem um certo número Só quantos pokémons eu posso ter junto comigo? Você pode andar com seis Só Posso andar só com seis É, mas você pode ter o quanto você quiser Eu posso deixar com o professor É, exato Legal, entendi Mas com você só seis, mano Era pra... Não, não, pra cá Aô, mas pra onde eu vou? Porra, aparece testemunho de Jeová Toda hora me para Um testemunho de Jeová Ah, você tá perguntando Você quer ouvir a palavra? Você quer ouvir a palavra de Deus? Bem que poderia fazer Essa ilustração Aí você captura ele Você vai falar isso Mas sabia que nunca me abordaram? Nunca foram na minha casa? Tipo, cedo Porque na sua casa A igreja... Ah, mas qual cidade do Brasil Que não tem igreja agora? Todos os cantos tem igreja Mas lá é só católica Não é Não é? Não, não, não Eita O que tem bem mais evangélico É que o geodude tá nesses matinhos Tá por aqui? É Posso confiar? Vai ser engraçado Se não aparecer agora, né? Mas vai... Apareceu uma vez naquela hora Eita Deixa eu... Não, não quero Deixa eu foder com ele aqui Faz um pinto entrando no poteteiro O rato que peida Aí, pô Ele vomitou pelo ânus Eu quero o geoduro Geoduro? Será que eu vou conseguir? É nessa região aqui, né? É o Shrek É, pra tá por aí algum lugar Aí Não, não vai ser Quer ver? Ai, que medo Parece o... Ah, ele aí A Deep Web, pô São dois geodudes contra mim Como que eu apago aqui? Ali Acho que eu tenho que usar isso aqui Olha que barulhinho de glube-glube Parece, né? Ele é bom Ele é três, ó É fêmea também Se eu tenho só fêmea no seu time Não dá pra imaginar um geodude fêmea, né? É bem difícil Ah Queria que ele tivesse um lacinho É igual o Mickey e a Minnie A única diferença da Minnie pro Mickey É o laço, né? É verdade Deveria mesmo O que você erra aqui? Arregacei? Ah O ataque eu dei dele não tirou nada, Wilson Ah, é Porque o geodude é durão, né, meu? Ele é durão Você tem que ser mais forte que isso Que você foi Puta merda, velho Agora vai dar ruim Ele tá me arregaçando as pregas, mano Vou continuar usando esse aqui Ah, não Começou a tirar, pô Quando você não tirar mais recursos Aí você... Você senta o... A pokebola nele Vai jogando pokebola Demorou, demorou Até não dá mais Demorou, demorou Não, vai dar bom, vai dar bom Vou pegar esse canalha Juj! Ele também não tá te machucando muito Não, não Porque ele tá um level muito mais avançado que o dele Que o dela, né? Tá igual aquela briga de idoso, já viu? Os idosos, que parece que eles dão... Dá um burro em câmera lenta Já viu esse vídeo? Uns velhinhos brigando Já vi Bom, eu vi um 12, né? Eu não sei se foi exatamente um É, não, tem mais de um Vamos lá, Carlos Mostra que você é um campeão Ah lá, agora dá pra jogar pokebola já Será que eu já devo usar? Dá, dá, dá Mas será que ele fica? É a grande questão Fica, 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 vai Vou usar Se não ficar na primeira, fica na segunda Você tem cinco? Vou usar Tenho quatro agora Eu já usei uma no PJ Vai ficar? Boa! Segura na mão de Deus! Estamos escrevendo um capítulo aqui, cara Na história do YouTube O quê? O primeiro gameplay de Pokémon que tem desenho Não, é, pô É verdade Duvido que tenha um feito, um assim É o mais legal, vai Duvido que tenha alguém aí no YouTube mais legal que nós, pô É, então Ah, pô Não tem Faz que ele é nome? Ele parece, né, mano? Ele parece um cocôzinho Sabe quando você caga igual o cabrito E o cocô sai em bolinha? Põe aí nesse calbol Só que outras palavras Chama ele de trocinho 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 é bom Cadê o T? Mas e quando ele evoluir? Ele não vai ser mais trocinho Ele vai ser um troção E não dá pra você mudar de nome Ah, mas ele Sendo grande E continuando o nome de trocinho Ainda é mais engraçado Imagina ele em formato O último evolução Chamando trocinho É, não vai dar pra ter a última dele Não? O Golem Não dá Por quê? Porque pra ter o Golem Você tem que trocar de Pokémon Ah, é? Você tem que dar o Graveler pra alguém E alguém te dá outra coisa em troca Ah Aí o Graveler vai virar Golem Entendi Aí você tem que pegar de volta Ou o seu amigão filho da puta E vai embora com o seu Golem Nossa Que B.O., pô? Vem pra cá, vem pra cá Ai, Berg Tom, 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 Tom Tu quer ver que esse é mais forte? Não, é a mesma coisa É a mesma coisa? Quero fugir Eu já não preciso de mais nenhum, né? Agora o Canella vai babar Cada episódio vai acontecer alguma coisa com o Canella Algum menizinho No final vai ter O Canella vai estar todo fodido Vou botar estrupiado Só vir pra cá Entrar na portinha E no próximo episódio Que a chefe de será Muito mais Vou matar o Pogomão É o tio Sérgio A versão do tio Sérgio É o tio Sérgio É o tio Sérgio